Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, terminou ontem a nona e penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. O que é a Copa Paulista? É uma competição que reúne clubes das séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista e você disputa em busca de vagas na Série D ou na Copa do Brasil. O campeão escolhe e aí o vice-campeão fica com a restante. Essa é a situação. A gente tinha na oitava rodada já seis classificados, agora mais quatro, temos dez classificados, então na última rodada nós conheceremos os últimos seis. Nós teremos dezesseis times e aí são oito mata-matas. Vai assim que é classificação. Só pra você ter uma noção, no grupo um, o quinze de Jaú e o rote coranguense já estavam classificados. Na última rodada, Vossen e Mirassol vão disputar a terceira vaga e aí pra quatro lugares já não dá aí. Então, ou Vossen ou Mirassol ficará com a terceira vaga. O Grêmio Prudente tá eliminado. No grupo dois, o Monte Azul já estava classificado. O Comercial empatou com o Botafogo, o Comefogo e se classificou. Botafogo e Francana tem possibilidade de se enfrentar na última rodada. Empatando os dois até se classificam, um como terceiro colocado, outro como melhor quarto. Enfim, esse jogo aí promete, inclusive com possibilidades boas de você ter os dois classificados. O Barretos tá eliminado. No grupo três, o Taquanitinga estava classificado e agora o quinze de Piracicaba se classificou. Na última rodada, o Nielson João que tem seis pontos, São Carlense que tem seis e Rio Claro que tem cinco. Brigarão, brigarão pra ver quem fica com a última vaga. No grupo quatro, o Primavera já estava classificado. O São Bento se classificou. Na última rodada, o Rio Branco não entra em campo. Ele vai ter que torcer pro Capivariano não vencer o Red Bull Bragantino em Bragança. Porque daí, se vencer, o Capivariano se classifica. Se não vencer, quem classifica é o Rio Branco. O Red Bull Bragantino já está eliminado. E no grupo cinco, o São Caetano já estava classificado e agora classificou a portuguesa. A última vaga fica para o Oeste Esporte Clube São Bernardo que se enfrentam. Então, eles se enfrentam. A tendência é que um dos dois... A tendência não. Um dos dois vai ser o terceiro colocado. E tudo indica que o quarto colocado não vai se classificar. Vai se classificar lá do grupo do Botafogo. Bom, vamos esmiuçar tudo isso. Falar dessa penúltima rodada. E já anunciar para vocês a última rodada toda. Vai ser no próximo sábado. Estou gravando o vídeo. Quarta-feira, dia 14. No sábado, dia 17, já teremos a última rodada. E conheceremos os 16 classificados. E os 8 confrontos. E de volta, de mata-mata, dessa Copa Paulista. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua pergunta. Aquela troca de ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o grupo 1. O grupo 1 do 15 de Jaú, Votopuranguense, Voste, Mirasol e Grêmio Prudente. No grupo 1, a gente pode falar o seguinte. No domingo, o Vossen ganhou do Votopuranguense por 1x0, o gol do André, e ficou numa situação privilegiada. Ele pegou e agora ele tem 8 pontos e entrou na terceira colocação. Porém, ele já fez os seus 8 jogos. Ele não joga no final de semana. Aí ele vai ter que torcer contra o Mirasol. Por quê? O Mirasol empatou um anjo com o Grêmio Prudente ontem em Presidente Prudente. O Rodrigo Andrade de pênalti marcou para o Grêmio Prudente. O Gustavo Rodrigues empatou aos 46 do segundo tempo com o Mirasol. O empate eliminou o Grêmio Prudente. Então, agora, na última rodada, o Mirasol vai jogar em casa contra o líder 15 de Jaú. Se o Mirasol vencer, ele classifica. Se não, classifica o Oeste. O Vossen, se classifica o Vossen. Essa é a situação. O Grêmio Prudente está fora. Votopuranguense, 15 de Jaú, já estão classificados. Vamos, então, para o Grupo 2. O Grupo 2 nós tivemos um Comefogo. Comercial e Botafogo. Um jogo bem disputado. Eu achei que o Comercial foi melhor. Foi melhor. Mas, mas, acabou o empate 0x0. E com o empate, o Comercial acabou se classificando. O Botafogo entrou na terceira colocação. Quem saiu do G4 foi a Francana. Porque, na sexta-feira, o Monte Azul, já classificado, ganhou do Barretos, já eliminado lá em Barretos, por 1x0. Gol do Gui Salles. Então, você tem Monte Azul, com 16, já classificado. Comercial, com 10, segundo colocado, agora classificado. Botafogo, terceiro, com 9. Francana, quarto, com 9. E o Barretos, eliminado, com 3. No final de semana, os dois classificados se enfrentam. O líder Monte Azul com o vice-líder comercial. Só pra ver quem vai ficar ali, numa situação melhor na tabela. E, em Ribeirão Preto, o Botafogo pega a Francana. Se o Botafogo empatar ou ganhar, ele tá classificado. Se empatar esse jogo, o Botafogo e a Francana estão classificados. E entendo que até quem perder vai acabar se classificando pelos critérios ali. Enfim, minha tendência é que nesse grupo a gente tenha os 4. Porque você classifica os 3 melhores em cada 1 dos 5 grupos. Num total de 15. E só o melhor quarto colocado. Tá? Vamos pro grupo 3, então. Os resultados do grupo 3. No grupo 3, a gente teve União São João empatando com 15, Piracicaba 1x1. Dutra pro União São João. Vitor Braga pro 15. O resultado classificou 15, Piracicaba, que é o segundo colocado com 10. E o resultado colocou União São João na terceira colocação com 6. Então, por tudo isso, muito importante esse resultado. No outro jogo do grupo 3, a gente teve o seguinte. O Taquaritinga venceu o Rio Claro por 1x0. Era o gol do Andradina. O Taquaritinga já tava classificado. Tá disparado com 19 pontos. Tranquilo, deixou o Rio Claro com 5 pontos da Lanterna. O Rio Claro, nesse final de semana, vai jogar com o União São João. Briga direto. Quem vencer, né? Desde que o São Carlense não vença o 15, Piracicaba, quem vencer vai se classificar na terceira colocação. Agora, se o São Carlense ganhar do 15, Piracicaba ou empatar com o 15, Piracicaba, o União São João, o empate ali pode ser que ajude. Mas, veremos. O União São João, São Carlense e o Rio Claro brigarão pela última vaga nesse final de semana. Taquaritinga e o Quizipiracicaba já estão classificados. No grupo 4, o Primavera já tava classificado e o São Bento se classificou também. O Primavera, classificado, eliminou o Red Bull Bragantino lá em Dayatuba, ganhando por 3x1. Renatinho, Cleiton e Enan. O eliminado, o Red Bull Bragantino, marcou com o Gabriel Amaral. E no outro jogo do grupo 4, o Rio Branco e São Bento empataram 0x0. O São Bento se classificou, o Rio Branco entrou na terceira colocação, só que o Rio Branco não joga mais. Ele tem nove pontos e não joga mais. O Capivariado, que folgou nessa rodada, na última rodada vai jogar com o Red Bull Bragantino. Se vencer, ele se classifica, se empatar ou perder, se classifica o Rio Branco. Essa é a situação do grupo 4. E no grupo 5, o único que tem seis times, os outros tem tudo cinco e sempre um folga, o único que tem seis times e tem sempre as três rodadas, o grupo 6, a gente pode falar o seguinte, o grupo 5, na verdade, o São Caetano, eu trabalhei nesse jogo pelo YouTube da Federação Futebol Paulista, da Federação Paulista, da VIT TV. São Caetano 2, o S0, o Gabriel Bonet fez o primeiro gol e depois o Hermerson, um dos artilheiros do campeonato, chegou a sete gols, marcou também. Aí, você teve ainda nesse grupo, ontem, ontem, o Nião Suzano em casa já está eliminado, pegou a portuguesa, a portuguesa meteu 3 a 0, mas com os resultados, com a vitória do São Caetano, a portuguesa já estava classificada e confirmou sua classificação com categoria Cristiano, e Maceió marcou duas vezes, Maceió também brigando pela artilharia e com o Hermerson. E ainda nesse grupo 5, a gente teve o outro jogo do grupo 5, foi o... vamos lá, o outro jogo do grupo 5, a gente teve, então, portuguesa, São Caetano ganhando do Oeste, o Nião Suzano ganhando da portuguesa, e aí, qual que é o... e o Esporte Clube São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, deixa eu pegar aqui, quem venceu o Juventus por 3 a 0, gols do Gabriel Babi, do Natan e do Juan, venceu e eliminou o Juventus. Então, na última rodada, vamos jogar Oeste e Esporte Clube São Bernardo, Oeste não está jogando em Barueri, porque está em reforma, está jogando em Santana de Parnaíba, se jogou em Santana de Parnaíba, Oeste e Esporte Clube São Bernardo, se vencer ou empatar, Oeste se classifica, se vencer, o Esporte Clube São Bernardo se classifica, o Juventus está eliminado junto com o Nião Suzano. Só pra gente recapitular, vamos falar dos jogos da última rodada, vamos lá, no grupo 1, Mirassol e 15 de Jaú, se o Mirassol vencer, classifica, né, se empatar, ele vai ali pra ver disputa de saldos com o Vossen, e se perder, tá fora, o Vossen não joga, porque ele já entrou em campos oito vezes, ele vai folgar na rodada. E joga o Voto Poranguense e Grêmio Prudente, Grêmio Prudente eliminado, o Voto Poranguense já vai ser a segundo colocado, então é um jogo mais pro Voto Poranguense, apenas se quiser somar pontos, o Grêmio Prudente eliminado. No grupo 2, Botafogo e Francana, Valeno empatou, os dois classificam. Quem vencer, se classifica, mas o outro deve ficar com a vaga também, como um dos melhores quartos colocados, a gente vai ter que aguardar. Monte Azul já classificado e recebendo em casa o comercial, todos os jogos, sábado, dia 17 às 15 horas, todos os jogos no meu horário. No grupo A3, o 15 para as cabas já classificado, pega o São Carlense, o São Carlense precisa vencer e torcer, porque o União São João não vença. Então, situação mais tranquila do União São João. Vai jogar fora contra o Rio Claro, que precisa vencer, claro, mas se o União São João vencer, está classificado. O Rio Claro precisa vencer o União São João e torcer para o São Carlense não vencer. Então, essa briga tem três times, União São João, São Carlense e Rio Claro, brigando por uma vaga. No grupo 4, o Primavera vai encontrar o São Bento, os dois já estão classificados. Lá em Sorocaba. São Bento é o primeiro com 10, São Bento é o segundo com 10, Primavera é o primeiro com 16. Não vai mudar essa ordem. Por tudo isso, é um jogo que dá para você fazer testes, porque os dois times estão classificados. E o Red Bull Bragantino joga com o Capivariano. O Red Bull Bragantino já está eliminado. Vai jogar em Bragança e tal, porém, o Capivariano é tudo nada. Ele precisa vencer para se classificar. Se não vencer, o Rio Branco, que não entra em campo, se classifica. E finalizando, o grupo 5, a luz em frente do São Caetano. Não vai mudar nada. O São Caetano já é primeiro com 20, a portuguesa já é segunda com 16. Então, vamos ver como fica, mas de qualquer maneira, pode-se considerar um jogo amistoso, embora, quanto mais você somar pontos, melhor é para as próximas fases. Por exemplo, o primeiro colocado, classificado agora, na classificação geral, enfrenta o oitavo. E assim sucessivamente. Oeste e Esporte Clube São Bernardo e Santa Ana de Parnaíba, jogaço. Oeste joga pelo empate e o Esporte Clube São Bernardo tem que se classificar. E aí, na Javari, os eliminados juventos de Niel Suzano só se despedem da competição. Claro, claro, no domingo eu venho e passo todos os detalhes para vocês dos classificados e dos oito confrontos da segunda fase, as oitavas e final da Copa Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!